Quer aprender como usar o V-Ray para melhorar a qualidade da entrega dos seus projetos para clientes e professores, mas você não sabe por onde começar? Essa série chamada V-Ray para iniciantes é um excelente começo. Um curso gratuito que eu estou disponibilizando para quem quer dar os seus primeiros passos no V-Ray com a versão 3.4. Para assistir essa série completa de aulas, clique no link disponível na descrição do vídeo. Um aviso, eu vou disponibilizar certificado de conclusão para quem assistir todas as aulas, assim como alguns presentinhos exclusivos apenas para quem se inscrever clicando no link. Vamos começar essa aula acessando essa primeira barra de ferramentas chamadas V-Ray for SketchUp. Só para te recordar, ela está inserida no grupo das opções que vimos na aula passada. Indo em direção a esse primeiro ícone, ele nos levará a essa janela aqui chamada Asset Editor. O que é que faz essa janela? Presta atenção, hein? Simplesmente era ir lá concentrar e organizar todas as configurações que iríamos mexer aqui no V-Ray em um só painel, para facilitar a nossa vida. Por exemplo, esse íconezinho aqui com a lâmpada, ela está conectada com essa barra de ferramentas da V-Ray Lights, ambas inseridas aqui do grupo da iluminação. Para você entender melhor como elas funcionam juntas, Se eu colocar qualquer luz daqui da V-Ray Lights na cena, por exemplo, esse primeiro ícone aqui, que representa um plano de luz, automaticamente essa luz irá aparecer aqui nesse painel do Asset Editor. E para acessar as configurações dessa luz, será necessário clicar aqui nessa setinha. Se eu colocar uma outra luz, como essa Sphere Light, a mesma coisa se acontecerá. Essa esfera de luz aparecerá aqui no painel, para podermos configurarmos. Então, esse painel, com a lâmpada, juntamente com essa barra de ferramentas, trabalharão em conjuntos. Já essa outra barra de ferramentas, chamada V-Ray Objects, ela está conectada com esse ícone aqui, parecendo um cubo, onde se inserirmos qualquer elemento, qualquer um elemento desses ícones aqui, dessa barra do V-Ray Objects, como, por exemplo, esse primeiro aqui, chamado Infinite Plane. Veja que, ao inserirmos ela aqui, dentro da nossa janela do SketchUp, ele aparecerá aqui nesse painel, com o ícone no formato desse cubo, para então nós podermos acessar as configurações. A V-Ray Lights está conectada com esse painel da lâmpada. O V-Ray Objects está conectado com esse painel do cubo. Portanto, você verá que esse Asset Editor será um dos principais painéis, um dos mais acessados aqui no V-Ray por nós.